Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa segunda-feira, dia 10 de julho. O nível da água começou a baixar após fortes chuvas que atingiram Alagoas. Mais de 24 mil pessoas ficaram desalojadas ou desabrigadas. Uma pessoa morreu no município de Joaquim Gomes, de acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil Alagoana. Ao todo, 3.566 pessoas estão desabrigadas e por isso tiveram que deixar suas moradias definitivamente. Outras 20.111 ficaram desalojadas e precisaram deixar temporariamente suas casas por questões de segurança. Mas poderão voltar quando o nível de água baixar. Em diversos municípios, houve transbordamento de rios. Murici é um município com o maior número de pessoas desabrigadas. Já a matriz de Camaragibe concentra a maior quantidade de desalojados. Uma pessoa morreu em Joaquim Gomes em virtude das chuvas. O governo federal reconheceu a situação de emergência em pelo menos sete municípios de Alagoas. O decreto foi assinado neste domingo pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolf Barreiros. Os registros de chuva acumulada são impressionantes. Em Atalaia, por exemplo, foram 150 milímetros em 12 horas. O volume é o equivalente à metade da média histórica para todo o mês de julho. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve este final de semana na Colômbia para a reunião dos oito países que compõem a organização do Tratado de Cooperação Amazônica e propôs a criação do Parlamento Amazônico. Vamos conferir. Também participaram da viagem a Primeira-Dama Janja, a ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara e a ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima Marina Silva. O grupo foi recebido pelo presidente colombiano Gustavo Petro. Os delegados da OTCA concordaram com a necessidade de evitar um caminho sem volta em termos da degradação da Amazônia, afetada pelo desmatamento, pela exploração de minerais e petróleo e pela extensão das fronteiras agrícolas e pecuárias. Mas as decisões políticas serão insuficientes se não houver apoio financeiro para preservar a floresta amazônica, que abriga 10% de todas as espécies de flora e fauna e possui a maior reserva de água doce do planeta. Vamos ter de exigir juntos que os países vivos cumpram seus compromissos, incluindo a promessa feita em Copenhague em 2009 de 100 bilhões de dólares por ano para a ação climática. Superar a crise climática requer um investimento de 3,3 trilhões de dólares por ano, e 30 vezes menos, o que é 100 bilhões de dólares nem sequer foi cumprido. Os delegados de Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela realizaram uma reunião técnico-científica de dois dias promovida por Bogotá antes da cúpula de agosto, em Belém, no Pará. Entre os temas debatidos estiveram a proteção dos povos indígenas, bioeconomia e combate aos crimes transnacionais. O número de operações por PIX cresceu mais uma vez e bateu recorde por dois dias seguidos. Segundo o Banco Central, foram feitas mais de 264 milhões de transações entre quinta e sexta-feira, período conhecido como o quinto dia útil. O Banco Central informou que, na semana passada, o número diário de transações PIX bateu recorde por dois dias seguidos. Na quinta-feira, foram registradas 129 milhões e 400 mil transações pelo PIX. E no dia seguinte, sexta-feira, foram mais de 134 milhões e 800 mil operações financeiras. O sistema de pagamentos instantâneos foi implementado com o objetivo de aumentar a digitalização das transações financeiras. Lançado em novembro de 2020, o PIX se fortalece a cada dia como o meio de pagamento mais usado pela população brasileira. Segundo dados do Banco Central, em junho, foram feitas 2,8 bilhões de transações por PIX. Este é o maior número da série histórica. Atualmente, mais de 405 milhões de contas estão cadastradas. Em 2022, o PIX foi a principal forma de pagamento usada pelos brasileiros, atingindo 29% de todas as transações registradas. Em 2021, foi de 16%. Em 2024, o Banco Central promete implementar uma nova modalidade de PIX automático para viabilizar pagamentos recorrentes de forma automática. Agora nos destaques internacionais, um ataque a uma escola de educação infantil na China matou seis pessoas, incluindo três crianças. Um homem de 25 anos é o suspeito. De acordo com a polícia chinesa, o episódio de violência ocorreu em um jardim de infância na cidade de Lianjiang, na província de Guangdong, às 7h40 do horário local. Entre as vítimas estão um professor, três estudantes da escola infantil e dois pais, segundo um porta-voz do governo local. O suspeito, um homem de 25 anos, foi detido após o incidente. As últimas notícias provocaram uma onda de revolta em uma plataforma de mídia social, onde alguns usuários chegaram a pedir que o suspeito enfrentasse a pena de morte. Embora crimes violentos sejam raros na China, devido às leis rígidas sobre armas e segurança, incidentes de esfaqueamento em pré-escolas nos últimos anos levantaram preocupações sobre a segurança local. Em agosto do ano passado, três pessoas foram mortas e seis ficaram feridas em um ataque com faca em uma escola infantil na província de Jiangxi, no sul. E em 2021, um homem matou duas crianças e feriu 16 em outra escola infantil na região de Guangxi. Os ataques contra crianças também chamam a atenção para a saúde mental, que muitas vezes passa despercebida devido ao estigma cultural associado a doenças mentais. Especialistas em saúde mental apontam a pandemia de covid-19 como um fator importante por trás do aumento dos problemas de saúde mental. O presidente Alberto Fernandes e a vice-cristina Kirchner inauguraram um trecho de um importante gasoduto de xisto entre Vaca Moita e a província de Buenos Aires. A obra durou nove meses, menos do que o previsto. O ato inaugural foi encabeçado pelo presidente Alberto Fernandes, a vice-cristina Kirchner e o ministro da Economia, Sérgio Massa, e aconteceu na usina gasífera de Saturno, na cidade de Sariqueló. A construção do gasoduto Néstor Kirchner teve um custo equivalente a mais de 12 bilhões de reais sem financiamento externo. Não é verdade que existe um destino que nos condenou a ser o celeiro do mundo e tampouco é verdade que é um destino que nos condenou a ser o supermercado do mundo. Podemos ser o mesmo país que produziu automóveis, que produziu aviões, que pode fazer, como fizemos hoje, um gasoduto que cruza toda a Patagônia para levar gás para a Argentina inteira. A construção do primeiro trecho da obra demorou apenas nove meses, menos do que o previsto. O balanço comercial energético da Argentina, em 2022, apresentou um saldo negativo de mais de 32 bilhões de reais. Um terço do gás é destinado ao consumo residencial, enquanto as outras duas partes são utilizadas pela indústria e pelas centrais elétricas. O segundo trecho do gasoduto ainda não foi licitado e vai medir 467 quilômetros até a localidade de San Jerónimo, na província de Santa Fé. Essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa e outras reportagens no nosso canal Rit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho